Música Estamos de volta com você nesse momento e hoje nós vamos fazer um pouco diferente Perdão, essa programação, nós estaremos ministrando a palavra também Mas nós estaremos orando também durante esses momentos que nós estaremos aqui com você Eu gostaria hoje nós fazermos levantar um clamor por várias causas Mas vamos começar hoje a orar por pessoas que estão orando pela salvação e libertação De um parente, de um irmão, de um amigo, de uma pessoa Tem pessoas hoje que me assistem que muitas vezes se sentem só Porque são o único que serve a Deus na sua família São pessoas que vão para a igreja, que buscam Deus, que oram, que servem a Deus Mas se sentem sozinhos nesse sentido De que não há a companhia, não há aquela cumplicidade em oração Em estar na casa do Senhor juntos Chega a hora de ir para a igreja, vai sozinho para a igreja A família não acompanha, porque não estão todos na casa do Senhor E você pode dizer, ah, mas é muito pesado, eu estou sozinha carregando tudo isso Esse fardo espiritual Porque só eu sirvo Deus na minha família E ninguém mais quer compromisso com Deus O que eu faço? Você vai continuar orando, perseverando, jejuando, clamando pela vida dessas pessoas E essas pessoas, por causa da tua vida Por causa do teu testemunho Por causa daquilo que você tem com Deus A tua vida com Deus Elas virão Elas virão pela tua Não você falando para elas virem Mas você vivendo a tua vida diante de Deus Vivendo o perdão, vivendo o amor Vivendo um compromisso na palavra E vivendo na casa do Senhor E você vai então fazer A tua vida vai ser uma vida de influência Eles vão olhar para você E vão ver algo diferente Então hoje, vamos começar essa oração Para as famílias que estão, mulheres, homens Que estão se sentindo só E dizem, só eu que sirvo a Jesus Eu me sinto só Só eu estou aqui segurando a barra aqui Só eu estou indo para a igreja Só eu estou orando Eu estou sentindo só Eu queria que alguém me ajudasse em oração Você vai hoje entender algo Eu vou falar sobre duas histórias Verídicas na Bíblia A primeira está em Lucas No capítulo 19 Fala de um homem chamado Zaqueu Zaqueu era um publicano Um homem que mexia com dinheiro Com impostos E ele morava na cidade de Jericó E um dia Jesus passou por Jericó E Zaqueu, não sei se ele era baixinho Mas eu acho que ele era Porque ele não conseguia ver Jesus Então ele subiu em cima de uma árvore E nessa árvore Ele pôde abrir os galhos E olhar lá para baixo E ver Jesus Jesus estava cercado pela multidão Ele não tinha como enxergar perto Aí ele chamou por Jesus E quando Jesus vê Zaqueu naquela árvore O que Jesus fala para ele? Zaqueu, desce daí E desce depressa Porque na tua casa Eu vou pousar Vou ficar Já pensou que alegria Que surpresa para o homem Que só queria ver Jesus E aí Jesus declara Que era a casa dele Que ele vai ficar E aí então Zaqueu desceu daquela árvore Falou com Jesus E mais tarde Recebeu Jesus na sua casa E aí, claro Que Jesus foi muito criticado Por quê? Porque Jesus Estava sendo ali Pelas autoridades religiosas Sendo olhado assim Visto com maus olhos Porque Jesus estava recebendo Estava entrando na casa De um publicano De um homem que extorquia Que roubava as pessoas Que era desonesto E aí, como é que ficava? Que negócio é esse? Jesus também um líder, né? Um homem, um mestre Entrando na casa de alguém assim Mas Jesus veio para a casa De Zaqueu Para trazer a ele O maior bem Que ele nunca poderia ter Não monetário Mas o bem chamado A salvação É interessante Quando você vê essa história O desfecho dela Diz assim Então, depois que ele Estava lá em volta da mesa Conversando, né? Com o Zaqueu Na casa dele Ele viu ali Recebeu Jesus E aí Jesus, então Algo muda em Zaqueu O encontro que ele teve com Jesus Mudou tanto ele Que ele sentiu aquela necessidade De restituir as pessoas Que ele tinha roubado Ele foi desonesto Roubou Mas não foi Jesus Com certeza Que falou Olha, você está errado Não Mas a palavra que Jesus trouxe A presença de Jesus Já fez ele ver O erro dele E ele falou Olha, eu vou restituir Para os pobres Eu vou devolver Metade dos meus bens E eu vou também Não vou mais Aqueles que eu defraudei, né? Eu vou restituir Quatro vezes mais Para aqueles que eu defraudei Mas o mais importante Do que isso É o que Jesus fala Na próxima Na próxima linha Ele fala Jesus disse Hoje houve salvação Nesta casa Hoje teve uma transformação No coração Deste homem E consequentemente Dessa família Porque um homem aceitou Um homem creu Um homem recebeu Jesus Um homem foi transformado Por Jesus Você acha que ficou só Zaqueu ali na casa dele salvo? Com certeza Sua esposa Seus filhos também Receberam a salvação O que eu quero dizer? O que o Espírito Santo Quer dizer para você hoje Com esta palavra? Deus está dizendo para você Que você crendo Os teus filhos vão crer também Você na casa do Senhor Na igreja Não saia da casa Do Senhor Mesmo que você esteja Indo sozinho Eu não vou com ninguém Eu estou cansado De todo dia No domingo Parece que eu sou Uma viúva Ou sou um viúvo Porque a esposa não vem Os filhos não vêm Continue indo Porque tem mais probabilidade Dos teus filhos Irem para a casa do Senhor Quando você estiver lá Do que você parar de ir Você desiste Para Aí que ninguém vai Zaqueu trouxe Jesus Zaqueu recebeu Jesus E com a salvação Que ele recebeu Ele foi salvo Veio para toda a família dele Bastou um Então você está entendendo O que Deus está falando Com você hoje Fique de pé Fique firme Não saia desse lugar Onde Deus te colocou De oração De buscar Deus De intercessão Não saia Não saia da casa do Senhor Ah, mas eu vou sozinho Estou com vergonha Sendo no banco Pessoas me perguntam Você não tem família? E daí? Quem são as pessoas? Elas morreram por você Naquela cruz? Elas têm o poder De transformar a sua família Não Deixa as pessoas Fique pensando O que as pessoas vão pensar Zaqueu poderia ter Isso poderia ser Um grande empecilho Para Zaqueu Eu sou um publicano Eu sou desonesto O que as pessoas vão pensar De mim Receber Jesus Na minha casa Dos dois lados Ninguém Se preocupou Nem Zaqueu E nem Jesus Porque os Homens religiosos Estavam julgando Mas Jesus Não pode jantar Naquela casa Tem tanta gente aqui Honesta Bonitinha Pura Santa Para Jesus Ir lá jantar Almoçar Pernoitar E Jesus Escolhe um publicano Então hoje Fique nesse lugar Que Deus te colocou Vá para a casa Do Senhor Busque Deus Porque quando você Está com Deus Está em Deus Os teus Virão Também Creia você No Senhor Jesus Cristo E será Salvo Tu e a tua casa Que é a próxima Passagem que a gente Vai falar Tá bom Eu falei aqui de Zaqueu Para você entender Hoje Zaqueu Recebeu Jesus E um homem Veio a Jesus Mas com certeza Nesse passo Que um homem deu Zaqueu A sua família Também veio Tem um outro homem Uma outra história Também no Novo Testamento E ela está registrada Em Atos Dos Apóstolos Capítulo 16 E nessa passagem Paulo e Silas Estavam dentro De uma prisão Presos E eles estavam Cantando e louvando Ao Senhor E de repente Vem o terremoto Que sacode Aquela prisão Abre-se As cadeias Abre as portas Abre tudo Os ladrões E marginais E os presos Ali Que haviam cometido Coisas terríveis Eles saem E aí o carcereiro Fica preocupado Porque ele O carcereiro Era responsável Por esses homens E ele falou Vão acabar comigo Vão matar Eu vou O que que eu vou fazer Aí Ele correu Para quem? Para aquele homem Que ele ouviu Cantando aquelas músicas Cantando aqueles ovos Falando aquelas palavras De Deus Ele falou Aquilo ali Tem Deus Correu para Paulo Era Paulo e Silas E falou para eles O que que eu posso fazer O que que eu devo fazer Para ser salvo Para ter o que vocês têm Essa paz Eu quero E aí Paulo fala para ele Simples É só você crer No Senhor Jesus Cristo E vai ser salvo Não somente Não somente você Mas toda a tua casa Teus filhos virão Tuas noras Gerro Se for esse o caso Se ele Tivesse tudo isso Mas Quem sabe Era só os filhos ainda Pequenos Ou adolescentes Eu não sei a idade Desse homem Mas toda a tua parentela A tua mãe Teu pai A tua família Olha que palavra linda Essa palavra me dá Muita alegria Eu tomo essa palavra Para mim Porque eu tenho parentes Ainda que não estão Na casa do Senhor Mas eu falo Senhor eu creio em ti E eu sei que quando eu creio Será salvo Eu Não somente eu Mas toda a minha casa Amém Então o que que você vai fazer Para você Essa palavra especificamente Agora Para as pessoas Que estão pedindo oração Pelas suas familiares Elas estão cansadas De ir para tantas coisas Na igreja Sempre só Sempre sem o parente E você vai orar E vai perseverar Na tua oração Para a salvação Desses parentes Amém Porque você vai crer E será salvo Tu e a tua casa Temos aqui já pedidos De oração Amém Nós vamos orar Pela Isabel Ela O pedido aqui dela É sobre profissionais Na área da beleza Tá bom Nós vamos orar Para que o Senhor Venha dar para você Essa vitória Vamos orar também Pela Raimunda Eu vou orar aqui Mais tarde Para o pedido dela Porque ele é classificado Em saúde A gente vai orar Por saúde também Mas nesse momento A gente vai orar Por salvação E libertação E aqui também Ela está pedindo Por salvação E libertação Esse aqui A gente vai orar Daqui a pouco mais Vamos aqui Restituição familiar Nós vamos orar também Daqui a pouco mais Nós vamos orar agora Por salvação Tá bom Vamos orar também Pela libertação Olha só É o Marcos Santos Vamos orar Por toda a família Olha só Salvação Libertação De um E toda a família Quer dizer Quem aqui pede É a Lídia Lídia Com certeza Você está Sentindo as vezes Que você está só Mas Deus vai te ajudar Vai te fortalecer E nós vamos orar Pela tua causa Amém Vamos orar também Pela vida Esse aqui também Vai ser para um outro momento Que a gente vai estar orando Pelas famílias Por casais E aqui também Pela libertação De Maria de Lourdes Lourdes, Malta, Rita Maria, Matilde E Leda Quem pede oração É a Rita Nós vamos orar Neste momento Por estas causas Amém Essas outras aqui A gente vai deixar de lado Porque a gente vai orar Por elas também Mas nesse momento Eu quero que você Se junte a mim Porque você pode Estar Passando por esse problema E falando Senhor Eu estou só Eu quero que minha família Venha aos teus pés Então você vai continuar Aos pés Do Senhor Jesus Se você quer Que a tua família venha Você tem que estar Nos pés do Senhor Você tem que estar lá Não tem como você pedir Para a tua família Estar na igreja Se você não está na igreja Não tem como você pedir Para a tua família Servir Jesus Se você não serve Jesus Se você não está fiel Na casa dele Você está me entendendo Então você só pode Você tem essa autoridade Quando você também está lá E a tua presença Vai agregar Atrair Levar Os teus Aos pés do Senhor Pai nós queremos Da tua poderosa palavra Ministrada aqui Em Lucas do capítulo 19 Aonde esse publicano O Senhor Te conheceu E a salvação Não veio somente Para ele Senhor Veio para toda A sua família Neste momento Nós oramos Não somente Para aqueles Que estão Ali Senhor Amarrados A sua mente Não conhecem Não conhecem A ti Senhor E precisam Conhecer a ti Precisam Ser libertos Mas nós oramos Também por aqueles Que já te conheceram Um dia Mas estão frios Indiferentes Estão desviados Do caminho Do teus caminhos Nós oramos Pai também A tua palavra Aqui Senhor Em Atos dos Apóstolos Capítulo 16 Aonde Senhor Tu falaste Através da boca De Paulo Respondendo Aquele carcereiro Dizendo Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu E a tua Casa Pai Neste momento Nós colocamos Senhor A causa Da Lídia Santos A causa Senhor Da tua filha Rita Rodrigues E da tua filha Senhor Não diz o nome Mas ela está orando Senhor Pela restituição E libertação Aqui da Raimunda Almira Senhor Nós oramos Pai Pela salvação Libertação Do Marcos Santos Nós pedimos Pai Pela libertação E salvação Da Maria de Lourdes Da Lourdes Malta Da Rita Da Maria Da Matilde E que essas pessoas Não desistam Senhor De te servir De estar na tua casa De te adorar De te louvar Sabendo que no dia No momento certo A família Virá também Senhor Porque a tua palavra Diz Crê tu no Senhor Jesus Cristo E serás salvo Tu e a tua casa Salvação não é só Para um Senhor Tu tens um plano Para toda esta família Que nesse momento O Pai está aqui Esta mulher Que representa Toda a sua família Este homem Que me assiste Que me assiste hoje Esta mulher Que estão nesse momento Assistindo Que representam Seus filhos Seus familiares E que ainda não tem Vai trazer salvação Para a restauração Familiar Muitas pessoas Ligam aqui Libertar ele E trazê-lo de volta Pedimos Para você Colocar junto Oficionais Saúde agora Em nome de Jesus Esta entidade Esta entidade Vamos agora E nós vamos orar Eu quero mais Eu quero mais Mais alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus Pra mim